Paz do Senhor irmãos, muito calor, mas alegre e firme com Cristo Jesus Vamos fazer uma leitura aqui em João, Evangelho segundo João, capítulo de número 3 Havia um fariseu chamado Nicodemus, líder religioso entre os judeus Certa noite veio falar com Jesus e disse Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemus Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu Eu lhe digo a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito Graças a Deus, a palavra maravilhosa Eu estava observando esta palavra porque Nicodemus quando vai falar com Jesus A Bíblia Sagrada dá a sua religião como fariseu Fariseu era das religiões dos alunos mais famosas que faziam parte do sineto judaico ali em Jerusalém E Nicodemus fazia parte dessa elite ali em Jerusalém E ele vai ter com Jesus de noite Ele vai ter com ele as escondidas Para que ninguém o notasse E não é diferente hoje em dia, né? Eu estava meditando nesta passagem Observando há muita gente que vai na igreja Mas tem vergonha de falar que é Evangelho Tem vergonha de falar que segue esse Cristo maravilhoso Mas ele quer as bênçãos de Jesus Ele quer ter com Jesus Mas ele vai socorrer a Jesus de noite às escondidas Para que ninguém o veja com o contato que ele tem com o Mestre E Nicodemus vai a Jesus Mas Jesus devolve para ele duas coisas maravilhosas A primeira coisa que ele fala para ele Que na verdade, se ele não nascer de novo Ele não vai nem ver Nem ver o reino Entrar é outra coisa Ele não vai ver o reino de Deus Mas Nicodemus vai falar para ele Como que pode um homem velho Já de idade avançada Adentrar ao ventre da sua mãe e nascer de novo Não negativo Eu não estou falando de nascer de novo do ventre da tua mãe Eu estou falando de você nascer da água e do Espírito Aleluia Você vai ter que fazer isso para que você Adentre o reino de Deus Mas quando eu vejo falar de vergonha As pessoas falam que Tem vergonha de Cristo Eu me remeto lá em 2 Timóteo No capítulo de número 1 No verso 7 e 8 Onde o apóstolo Paulo escrevendo para seu filho na fé de Mótea diz Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia Mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor E também não se envergonhe de mim Que estou preso por causa dele Paulo estava preso por causa de Jesus Ele pregava o Evangelho em diversas localidades Fez 3 viagens missionárias E a 4ª viagem ele foi direto para Roma preso E ele falou para o seu discípulo na fé Seu seguidor, seu filho na fé de Mótea Ó Timóteo Você não vai se envergonhar de mim porque eu estou preso Mas você vai seguir firme Cristo Jesus Não vai se envergonhar e vai pregar este Evangelho Mas na frente, Paulo também fala para a igreja de Roma Eu não me envergonho do Evangelho Porque este Evangelho que eu prego Ele é poder de Deus Para a salvação de todos aqueles que prego Tanto o grego como também o grego E hoje, meus irmãos, nós que estamos na casa do Senhor Não temos que nos envergonhar de levar esta palavra Para todas as pessoas Sejam pessoas ricas, sejam pessoas pobres Sejam pessoas necessitadas Sejam pessoas que tenham mudança de coisa Este Evangelho tem que ser pregado E tem que ser levado a todas as criaturas Mas aquele que crê Aquele que acreditar que esta palavra Tem poder para salvar a sua alma Ele irá entrar no reino de Deus Como Cristo falou para a importância Que Deus nos abençoe e proteja Nesta maravilhosa noite Glória a Deus Glória a Deus